Gente, eu vou te falar, mas apareças enganam, tá? Muita coisa. Já tem uma semana que nós estamos dormindo na cama. Ela é uma cama quem, né? Mas é aquela, não a maior, aquela que é 1,98 por 1,68, algo desse tipo. E aí eu olhei e fiquei meio tristonha. Falei, pô, eu comprei essa cama e na primeira dormida vou me decepcionar. Mas cara, não me decepcionei. A cama é maravilhosa. Na primeira noite eu já percebi, na segunda, na terceira, já fui percebendo. Meu marido ama dormir nela. Não é o tamanho da cama que eu queria. Eu queria maior, mas não pude comprar. Queria com cabeceira, mas também não pude comprar. Mas brevemente estarei comprando. Vou juntar mais um dinheirinho, quem sabe, né? E aí, gente, vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês a cama. Como todo pobre, o pobre sempre aproveita o colchãozinho que dormia embaixo, no chão, pra não jogar fora. E aí a gente sempre coloca embaixo do outro colchão, né, gente? Pra, com pena de jogar fora. Vamos ser sinceros. Eu não joguei o meu colchãozinho fora, não. Ele tá bem aqui, ó. Coloquei ele bem aqui embaixo pra proteger e pra aproveitar também, né? Porque o colchãozinho era de uma outra cama que eu tinha. Eu não quis jogar o colchãozinho fora. Mas vamos falar sobre o colchão do EBF. Colchões, né? Olha, colchão. Durinho. Ortopédico, porque eu não posso dormir em colchões de molas, em sacadas, porque eu tenho um desvio na coluna. Olha, aqui é uma saia que eu coloco, né? Olha aqui, ó. Vou levantar aqui pra vocês verem embaixo dela. Olha que fofo. Tá vendo? Olha que fofo. Linda. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Durinha. Super confortável. Os pezinhos dela, esse aqui, esse plásticozinho aqui, gente, eu não tirei porque eu tenho um cachorrinho que às vezes ele vem aqui e faz xixi aqui no pezinho da cama. Então o que é que eu fiz? Com medo dele mijar essa partezinha aqui, fazer pepezinho dele. Então eu deixei o plásticozinho que protege, né? Os pezinhos não são aqueles pezinhos de plástico, não. É como se fosse uma madeira. Eu não sei, sei que isso é um material maravilhoso. Tem rodinha que a gente empurra ela, numa facilidade imensa. Ó. Vai e volta. Tá? Aqui é o lado do meu marido, como vocês podem ver. E o melhor de tudo, gente, de tudo mesmo, foi o preço. O melhor de tudo isso foi o preço. 1.399 e alguns centavinhos. Não me recordo. Só que eu paguei um pouquinho a mais por conta do frete. Óbvio, né? Mas o melhor de tudo, gente, foi o preço. O preço é maravilhoso. Olha como ficou linda, arrumada, perfeita. Gente, uma delícia. Compre na BF Cochões, gente. Vocês não vão se decepcionar. Um beijo pra BF Cochões. BF Cochões, né? Aliás. Um beijo pra todos vocês. E muito, 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 muito obrigada. Fiquem com Deus. E breve, breve, breve. Vou juntar um dinheirinho pra comprar a cabeceira. Quem sabe aquele baú também, que bota aqui. Já que eu não pude comprar a que tem baú. Porque eu queria mesmo a que tem baú. Mas, infelizmente, não pude. Então, um beijo pra vocês. Cheio de amor, cheio de paz e gratidão. É muito bom quando a gente compra algo. Que a gente fica satisfeito. Muito obrigada, BF Cochões. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.